A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul inaugurou o novo templo da Adé Firenze. Obreiros integrados, autoridades locais e vários irmãos vieram adorar e agradecer a Deus por esta conquista. O pastor Nilton dos Santos, presidente da Cia Desquipe, juntamente com o presidente do campo de Jaraguá do Sul, tiraram o laço. E o dirigente local, evangelista Ezequiel Vilas Boas, abriu as portas do novo templo para todos entrarem. O prefeito da cidade esteve presente neste evento e discursou sobre a importância da Assembleia de Deus em Jaraguá, transformando vidas e restaurando os perdidos e ressaltou o excelente trabalho social executado para a comunidade. Um novo templo, um sonho realizado, uma grande conquista. Música Em meio à pandemia, o nosso Deus continuou prosperando os irmãos. E é através dos seus dízimos e ofertas que foi possível chegar à conclusão desta grande obra, ressaltou o pastor-presidente, Cláudio Caetano. Mas o nome desse milagre se chama Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é o nome desse milagre. A Fidelidade de vocês irá construir muitos outros templos aqui em Jaraguá do Sul. O nome de Jesus vai continuar sendo glorificado nessa cidade. Pastor Newton dos Santos ministrou a palavra. Ele falou sobre o texto de Salmo 121, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E salientou que o templo é um lugar de louvor, de milagres, de salvação, transformação. Enfim, de muita alegria. E agora a nossa missão é evangelização. A nossa missão é ganhar almas. E o ano de 2022, o nosso maior empenho e a nossa maior dedicação, seja para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Ebenezer. Até que o Senhor nos ajudou. Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Todos por um pleno avivamento. Agradeço a todos. Vocês estão perdendo nada sobre a salvação. Obrigado. E possam transformar em salvo. Aqueles que me derram por essa força. Obrigado, Jesus. Uma grande companhia. Uma grande função geral. Com situação entretença. Transforma. Consacramos o reino do Senhor nessa casa do Senhor. Pai conosco nessa casa. E glória em Jesus. E glória em Jesus. Que a bênção do Todo-Poderoso seja a sua vida. Nossa senhora é a sua vida. Com situação